O Centro Integrado de Gestão Crise propõe para o Governo atuaplica confinamento domiciliar geral e território nacional. O Centro Integrado de Gestão Crise propõe para o Governo atuaplica confinamento obrigatório e território Timor-Larantoma, tambem número caso Covid-19 aumenta macaz e semana Rua Icosne, nomos variante delta, nebes circula ou na município de Lili. Tambem precisa aplica confinamento obrigatório que delimita movimento cidadão cernian atua belajada et virus Covid-19, liu-liu variante delta, Bamalu. Eu propõe o confinamento obrigatório para aplica confinamento obrigatório, tambem número caso e semana Rua Icosne, sai, que é uma caaz, e dalam unico makna, misabara para transmissão, é uma ita evita atua bela turamutu, labela abamalu, ou tebelian katakli limita movimento. Nós estamos distribuindo o caso, que o Dr. Ruiz Fosai, Centro Integrado de Gestão Crise, nós estamos quase comando no município de cerca, e nós estamos convidando no município de Lili, e nós estamos quase comando no município de Lili ou Nen Bemaquan declarada com a transmissão comunitária. Então, eu sugiro que está capaz de lidar no território de toma e evitar a limitação.